A humanidade em xeque Durante milênios este planeta tem sido nosso Mas o que até então era nossa casa se converteu em uma prisão Uma elite global composta por banqueiros e donos de grandes corporações Estão governando o planeta a partir das sombras E estão a um passo de seu objetivo principal De fato, os globalistas estão a ponto de conseguir lograr êxito O que os maiores bandidos da história falharam Está para conseguir o poder absoluto no planeta Para sempre A humanidade em xeque E como irão conseguir? Irão conseguir através de três movimentos estratégicos simultâneos O 1. Colapso econômico Criarão uma crise financeira internacional tão monstruosa Que irá achatar as classes sociais Tornando a massa popular pobre cada vez mais miserável Com esta crise muitas pessoas perderão trabalho e negócios na Europa e Estados Unidos Com isso ocorrerão muitos protestos Eles próprios criarão grupos terroristas anti-sistema A função deste será promover ainda mais caos Com isso a população irá clamar por uma solução A crise nascerá na Europa e Estados Unidos E seguirá caminhos diferentes Haverá com isso motivo para criar um governo centralizado na Europa As funções que hoje são públicas serão privatizadas As grandes corporações irão se fundir com o Estado A classe política será cada vez mais prestigiada Alguns políticos serão culpados pela sua má gestão Sacrificarão peões para salvar os cavalos Criarão falsas lideranças saídas dos movimentos dos indignados Serão forjados a partir dos protestos para dar a ilusão de uma salvação para a população Assim uma nova classe de políticos com credibilidade perante o povo irá surgir E a população irá aceitar essa classe europeia de políticos com pseudo características de democracia Mas estes serão governados pela elite intocável Nos Estados Unidos a crise irá provocar graves distúrbios Grupos armados lutarão contra o Estado Mas a sua maioria criados e manipulados pela elite Produzirão muitos crimes com vítimas inocentes O governo federal vai instaurar estado de calamidade E lei marcial com desculpa de retomar o controle Nesta hora os campos da FEMA serão utilizados Ali estarão os dissidentes e qualquer pessoa que proteste Serão acusados de terrorismo e antipatriotismo Serão detenções e repressões massivas em nome da segurança Um Estado fascista com barras e estrelas A estratégia central colapso econômico culmina quando obrigarem as pessoas a servirem ao Estado A grande massa popular pobre será obrigada a trabalhar para o Estado em troco de comida e dormida Os antissociais serão selecionados Estes serão utilizados para serviços de polícia contra a própria população E o Estado vai promover a vigilância e a denúncia entre as próprias pessoas simples Isso será trocado por pequenos benefícios Em algum momento durante o processo de colapso econômico Será iniciada a segunda maior estratégia A crise de saúde Para consolidar o processo de controle massivo Será provocado uma grande epidemia Os meios de comunicação serão encarregados de exagerar a informação e causar pânico As manifestações serão proibidas sob o pretexto de ajudar a disseminar as doenças Aproveitarão então a epidemia para eliminar os dissidentes Com o avanço da epidemia as autoridades vão estabelecer que a única forma de controlá-la Será implantar um chip para que cada pessoa seja monitorada Assim poderão detectar rapidamente a aparição de novos focos Estes também são usados para armazenar todos os dados de cada pessoa Além do perfil social, psicológico e de todo o dinheiro que a pessoa possui O dinheiro físico vai desaparecer por ser considerado anti-higiênico e também inseguro Na cabeça das pessoas implantarão essas ideias Chip é igual a dinheiro Chip é igual a remédio Não ter chip é igual a morrer Combinado ao chip, um amplo sistema de comunicação e internet Tudo isso para controle massivo Todas as informações sobre cada pessoa serão armazenadas em servidores remotos Estes estarão longe do controle dos cidadãos A internet e o chip serão convertidos em grandes irmãos Terceira grande estratégia Guerra Primeira fase, guerras setorizadas Sempre se utilizaram de colapso local E guerras se espalharam por todo o Oriente Médio África E também América Latina Para gerar esses conflitos Basta criar eventos de bandeira falsa Isso fará a queda das bolsas E será determinante para o colapso total Então o avanço das epidemias Será na verdade a base de armas biológicas Nesta fase As grandes potências não irão brigar entre si Não será como guerra do Vietnã, Coreia ou Afeganistão Segunda fase Terceira guerra mundial Depois de várias guerras setorizadas E controle total da população Irão instaurar uma grande guerra entre duas potências Quase a totalidade da população é conclamada E irá à guerra onde serão exterminadas Usarão armas nucleares táticas, químicas, biológicas e climáticas Sobre as grandes multidões Isso irá dizimar grande parte da população mundial Terceira fase Paz A guerra vai terminar quando líderes controlados pela elite Anunciarão que estão trazendo a salvação Seu discurso será a união geral dos países do planeta Os sobreviventes então estarão debaixo do governo único mundial E este será controlado por uma elite intocável, indivisível Então os donos do mundo estarão sorrindo melhor O povo será controlado por alta tecnologia e nunca mais vai se opor a ele O mundo está à beira da escravidão e destruição Uma elite de psicopatas está dominando Eles não têm nenhum respeito pela vida humana E a seu serviço tem um exército de homens corruptos e sem alma Estes são capazes de qualquer coisa para manter seus status Vamos permitir que esta trupe maldita acabe com a gente Ou vamos lutar pela sobrevivência Se queremos deter seus planos temos que estabelecer quatro objetivos imediatos Primeiro Primeiro Convencer as forças das autoridades a proteger o povo e não aos interesses deles Segundo Atacar e desprestigiar os grandes meios de comunicação Estes são encarregados de difundir as mentiras da elite Terceiro Perseguir e punir severamente as classes políticas que servem a esses criminosos A todos E todos eles devem temer o povo para sempre Quarto Impedir a todo custo que eles implantem o chip O que pode fazer você a nível pessoal 1. Informar o máximo de pessoas possíveis sobre os planos maquiavélicos da elite 2. Denunciar as manipulações dos meios de comunicações 3. Dedicar um tempo para lutar contra os planos da elite 4. Limpe as suas mentes dos falsos valores que são colocados por alienação na sua cabeça 5. Não siga nenhum líder, por mais bondoso que esse possa parecer Seja você mesmo o único líder dos seus atos 6. Não cair em ódio racial nem étnico Esta é uma armadilha que divide o povo 7. Não permita que coloque você dentro de nenhuma guerra deles Se você vai empunhar uma arma, que seja contra eles 8. Neste momento, todos os governantes do mundo são contra nós Assim, desobedeça essa autoridade podre o quanto puder Eles te fazem crer que você é um pequeno grão de alinha insignificante 9. Apenas mais uma formiga no formigueiro 10. Eles te fazem crer que você não pode ser diferente 10. Que não deve tomar decisão por você mesmo sem permissão 11. Que você é incapaz de se defender 11. Que você não tem direito a reclamar nem dizer o que pensa 12. E que você não tem nenhum valor 11. Que fazem acreditar que você só pode viver uma vida medíocre 12. E que você tem que ter um pequeno sonho 12. Geralmente comprado em uma das suas lojas 12. E que você ao passar pela terra não deixará nenhum rastro 13. O universo não se importa com o que acontece a você 14. E você não representa nada mais do que estatística 14. Um número numa tela 15. Que é facilmente apagado 15. Mas isso não é verdade 15. Não tenha nenhuma dúvida 15. Agora você está vivendo os momentos mais importantes da sua vida 15. Porque você será protagonista dos momentos mais importantes da história da humanidade 16. E neste momento você, somente você, pode decidir ser apenas uma ovelha levada ao matadouro 16. Ou então ser uma das pessoas que lutou até o último momento 16. Para livrar as humanos da escravidão 16. A hora de mostrar o seu verdadeiro valor 16. A hora de mostrar o seu verdadeiro valor 16. A hora de mostrar o seu verdadeiro valor 16. A hora de mostrar o seu verdadeiro valor Obrigado.